A atualização de hoje tá trazendo muitas coisas, vai começar a partir das 8 horas, então eu vim trazer aqui pra você tudo sobre o check-inzinho que tá rolando aí, tá? Esse vídeo é sobre o check-in e sobre o que veio na atualização. O evento de barras de ouro tá na descrição, tá no primeiro link aí, o primeiro comentário, tá o vídeo sobre a barra de ouro do evento que vai ter hoje também, tá? Então, depois de ver esse vídeo, veja aquilo lá, porque senão ia ficar muito grande esse. Então eu fiz dois vídeos aí pra explicar pra vocês. Garante o like aí, ó, se você for novo, se inscreve no canal que vai tá ajudando a gente demais, tá? Então esse evento aqui é sobre a presença de Goblin do segundo aniversário de 14 dias, tá? 14 dias de check-in, tá? Vamos lá. É só você vir no teu foguetinho e tal, clicar no foguetinho aqui e vai ter os itens pra você pegar diário. O primeiro item diário é a benção do dragão divino, que é aquele lá que caso você tenha tentado combinar uma vez um pet lendário, com 4 pets épicos e falhou, aí você consegue tentar pegar um pet lendário ou falhar e pegar o pet épico, entendeu? Tem a chance de pegar. E isso vale pra escama, chifre, couro, pet, o que for que você tentou combinar uma vez de épico pra lendário, entendeu? No primeiro dia. Segundo dia, pacote de invocação de escama vezes 100, vezes 100. Óleo da benção do dragão épico, esse aqui se não me engano que é pra aprimorar artefato, tá? Pacote de bilhete de invocação também de couros, vezes 100. Erva da alma preta épica, vezes 2, que é folha de o patreino ermo. Pacote de bilhete de invocação de chifre, vezes 100 também, sem invocação de chifre. Caixa de material de aprimoramento de constituição, tá? Constituição lendária, que é aquelas... É rechei lendário, erva lendária, aquelas paradinhas lendárias de constituição, tá? Vai vir nesse aqui. Não vai favorecer quem é nível baixo, mas pros caras que já tá perto de usar material lendário, vai ajudar, né? Lete de promessa do dragão divino aqui também, no oitavo dia, tá? Você consegue pegar duas vezes, tentar lendário aí, ou escama, chifre, o que for. Pet também. Invocação de garra vezes 100, tá? Invocação de garra vezes 100 também. Caixa de aço épico, que é aquela caixa de aço do dragão que refina, encanta item, ou cria artefato também. Aqui você vai ganhar uma vezes 1, que no caso dá 100, tem moeda. Abelha de invocação de olho, vezes 100 também. Pedra luar épica, que é aquela pedrinha de upar constituição, upar x, subir x e subir constituição, no caso, vezes 10. Já que eles não deram aqui em cima. Bilheta de invocação de esfera, que é bagulho de criar artefato, vezes 100. E caixa de material de promoção lendária, que é pedra lunar, água purificada e pedra do demônio lendário, entendeu? Então vai favorecer muito mais os megazords desse evento do que nós, minduca, tá? Então, é isso aí, ó. Caixa de aprimoramento de constituição, que eu citei lá em cima, ó. Reixi lendário, erva lendária, raiz de erva lendária, ó, vezes 6, 5, 3, tá tudo aqui certinho explicando, ó, tá? E pedaço de unichife lendário também, e óleo de flor lendário também, vezes 2, tá? Então, não vai favorecer muito quem é nível baixo, sem quem é mais nível alto. Mas um dia a gente vai usar isso aqui, né? Aqui, ó, caixa de aprimoramento de material, de promoção. Esse aqui, ó, pedra lunar lendária, pedra do diabo azul lendário, vezes 3. Água purificada lendária, 2. E pílula da virtude, 1 lendária. Credo, só 1? Isso, mano, mais umazinha lendária, tá? Aí, vamos aqui pra outra aba. Vamos pra outra aba aqui, fora aquilo ali. Mano, já deixa o like aí, ó. Já ajuda demais, hein? Aqui, ó, eles vão mudar o quê? Check-in de 14 dias, benção do dragão divino, que eu acabei de falar. Aqui, ó, dominação server, exclusivo, não sei o que lá, o tar of black dragon, tá? Vai ter mais algum recursinho lá na dominação, quando os caras vão fazer lá o vale oculto, lá o vale do dragão negro, alguma coisa assim. Vai ter mais um recursinho pros caras fazerem em equipe, mano, tá? Eu não sei muito bem, só quando vim que vai ter certeza do que é isso aqui. Mas é mais alguma coisinha lá na dominação, na parte do vale oculto do dragão negro, alguma coisa assim. É só pra gente auto isso aqui, tá? A gente vai ver só depois essas coisas. Ah, novo raid aqui, void, demon, não sei o que lá, novo raidzinho aqui. Vai vim também. E vão adicionar aqui slot de pedra mágica e espectromete, que é nível 125 mais, eu acho, tá? Nível 125 mais também eles vão adicionar. Pedra mágica e espectromete. Mais um slot. Mais um slot, tá? Mano, é só isso mesmo, ó. A atualização vai das 8 horas até as meia-noite e meia, então... Ver certinho o que tá rolando aqui pra você não ficar por fora, tá? E o segundo vídeo tá na descrição aí sobre as barras de ouro aí do evento aí que vai vir também, tá? Bom, então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal aí que já vai ajudar demais.